Capítulo 8 Lucas capítulo 8 Versículo 40 Deus ele colocou uma palavra ao meu coração Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar Porque enquanto eu estava no meu lado eu dizia que hoje iria mudar a história de muita pessoa Pessoas que entraram por essas portas pensando que não tem mais jeito Mas Deus manda eu te dizer, eu ainda quero realizar teus sonhos Eu ainda quero realizar a sua promessa Deus manda pra alguém aqui que o teu ministério não está morto Teu casamento não está morto, tua chamada não está morta Aleluia Lucas capítulo 8 versículo 40 Todos encontraram, diga amém Quem não tem Bíblia, fica perto de quem tem Por favor, pra que nós possamos acompanhar o texto bíblico Eu vou ser muito rápida na minha oportunidade Não converse mais, não ande Eu vou gastar apenas alguns minutos para aprego a palavra do Senhor E aconteceu que quando voltou Jesus A multidão o recebeu Porque todos os estavam esperando E eis que chegou um varão De nome Jairo Repita comigo, Jairo Que era príncipe da sinagoga E prostando-se aos pés de Jesus Rogava-lhe para que entrasse em sua casa Aleluia Lá no versículo 49 No mesmo texto, corre lá E estando ele ainda falando Não, versículo 48 E ele lhe disse Tem bom ânimo, filha A tua fé te salvou Vai em paz E estando ele ainda falando Chegou um da casa do príncipe da sinagoga Dizendo A tua filha já está morta Não incomode o mestre Para terminar versículo 50 Jesus porém Ouvindo O respondeu Dizendo Não temas Crer somente E será salva Vamos repetir esse versículo Em alta voz, irmão Apenas o versículo B Do versículo 50 Onde vai ser O tema falado aqui nesta noite Um, dois, três Não temas Crer somente E será salva Mais uma vez Um, dois, três Diga assim comigo A promessa Não está morta Diga comigo A minha promessa Não está morta Jesus Vai ressuscitar Irmão, não diga Apenas porque eu te pedi Mas diga com fé Porque isso aqui é profético Levanta tua mão E diga a minha promessa Não está morta Jesus Vai ressuscitar Sente glorificando a Deus A Bíblia vai estar dizendo Que Jesus Acaba de expulsar Um demônio A Bíblia diz Que Jesus está cercado Por um mamute Por uma multidão A Bíblia diz Que a multidão Já estava Esperando Jesus Porque Jesus Aonde ele chegava Acontecia milagre Aonde Jesus chegava Acontecia Arrependimento Mas a Bíblia diz Que no meio Desta multidão Lá estava Jairo Repita comigo Jairo Jairo Que era o príncipe Da sinagoga O príncipe Da sinagoga Meus irmãos Era aqueles Que entendia Da lei E interpretava A lei Era aquele Que levava A oração Do santo Até o senhor Mas eu quero te dizer Que não adianta Conhecer da lei E não conhecer Jesus Não adianta você Até mesmo Ler a palavra E não conhecer Jesus Mas eu quero te dizer Que Jairo Apenas conhecia Da lei Jairo Interpretava Da lei Mas ele não Conhecia Jesus Eu posso imaginar Lá do céu Deus dizendo Eu vou permitir Uma circunstância Na vida De Jairo Para que ele Possa conhecer O meu filho Jesus A Bíblia diz Que Jairo Tinha uma Uma Alguém falou Ali atrás Alguém Uma Filha E ela tinha Apenas Doze anos De idade Se o teste Estava dizendo Que ele apenas Tinha uma filha É porque Era a única Esperança Na vida De Jairo Porque sabemos Que antigamente Para passar Herança Tinha que ter Uma filha Um filho Para continuar A história Mas de repente Aquela filha Adoece Eu posso imaginar Dia após dia Jairo pensando Que a filha Ia melhorar Só que nada Acontece E Jairo Decide Ter uma Atitude Diga comigo Uma atitude Diga comigo Uma atitude Pode me levar Para o campo Do milagre Jairo Vai até Jesus A Bíblia diz Que Jairo Chega Aos pés De Jesus Rogando Para que Entrasse Sobre a sua Casa A Bíblia diz Que a multidão Estava cercando Jesus Eu quero dizer Para alguém Aqui que está Nesta noite Talvez Você se encontra No meio De uma multidão Perdido Talvez Você se encontra Na multidão Ninguém te vê Mas eu quero Te dizer Que antes De você Entrar na multidão Jesus Jesus Já sabe O teu endereço Talvez Você entrou Neste culto Dizendo Eu não quero Que ninguém Me veja Eu não quero Receber A oportunidade Eu não quero A pena Ficar no meu Cantinho Mas Jesus Mas Jesus Mas Jesus Está dizendo Eu te vi Quando você Estava lá Dentro da tua Casa Não foi O homem Que te Trouxe Para este Culto Foi o meu Espírito Que te Trouxe Para este Culto Dizendo Vai lá Porque eu Quero mudar A tua Vida Vai lá Porque eu Quero Ressuscitar O teu Sonho Eu vou Perguntar Mais uma Vez Quem tem Promessa Quem tem Promessa De Deus Jairo Tinha uma Promessa Que era A filha Mas a filha Está na Beira Da morte Em Mateus Capítulo 9 Vai estar Narrando A mesma História E Mateus Vai estar Dizendo Que a filha Já estava Morta Em Marco Vai estar Dizendo Que ela Estava Na Beira Da Morte E Jair Lucas Vai estar Dizendo Que ela Estava Inferna Ou Seja Uma Impossibilidade Eu quero Te dizer Nesta Noite Que quando Jesus Olha Para aquele Homem Ele Chega Na Humildade Ele Chega Na Humildade Jesus Olha Para ele E diz Eu vou Até a tua Casa E eu posso Imaginar Jesus Indo Até a Casa De Jairo Mas De repente O que Que vai Acontecer Uma Mulher Com Doze Anos De Morragia Toma O cenário Daquela História Você Que tem Uma Promessa Toda Promessa Passa Pelo Tempo Da Espera Naquele Momento Eu posso Imaginar Jairo Pensando Eu pedi Para que Jesus Fosse Na Minha Casa Porque Que ele Parou Para Atender Alguém A Primeira Relação De Deus Para Tua Vida É Essa Jesus Ele Tem Promessa Para Realizar Na Tua Vida Mas Não É No Teu Tempo É No Tempo Da Espera Que Eu Vou Fazer O Teu Caráter É No Tempo Da Espera Que Eu Estou Te Moldando Eu Eu Quero Que Você Diga Isso Para Alguém Eu Quero Que Você Diga Isso Para Alguém Diga No Tempo Da Espera Deus Está Te Moldando Você Pensa Que Ele Não Está Te Ouvindo Ele Apenas Diz Assim Espera Tem Pessoas Que Deus Até Mesmo Te Escondeu Por Um Tem Gente Que Pensa Que A Promessa Está Morta Mas Jesus Está Dizendo Eu Estou Em Silêncio Mas Eu Estou Trabalhando Na Tua Vida Eu Posso Imaginar A Cabeça De Jairo Pensando A Minha Filha Está Na Beira Da Morte Por Que Ele Parou Para Atender A Vida Desta Mulher E Jesus Ele Cura A Vida Da Daquela Mulher A Bíblia Vai Estar Dizendo Que Um Da Casa De Jairo Chega Até Jairo Falando Não Incomode Mais O Mestre Porque A Sua Filha Neste Momento Já Morreu Em Marcos Vai Estar Dizendo Porque Você Ainda Está Perto De Jesus Sendo Que A Tua Filha Está Morta Tem Gente Que Até Mesmo Está Dizendo Na Multidão Para Lutar Por Este Casamento Para Lutar Por Este Ministério Para Lutar Pela Tua Vida Sentimental Larga Isso Mas Jesus Está Dizendo Fica No Lugar Da Espera Na Espera Eu Vou Fazer O Teu Milagre Ai Irmãos No Meio Do Caminho Da Sua Promessa Vai Chegar Gente Dizendo Para Você Você Não Pode Vai Chegar Gente Dizendo Para Você Você Não Tem Aparência Mas Jesus Está Dizendo Eu Tenho Tem Muita Pessoa Que Diz Mas Ninguém Quer Investir Em Mim Jesus Está Dizendo Eu Quero Mas Eu Não Tenho Advogado Jesus Está Dizendo Eu Quero Ser Seu Advogado Tem Muita Gente Que Diz Mas Eu Não Tenho Dinheiro Jesus Está Dizendo Eu Tenho Posso A pena Fica No Campo Da Promessa Deixa Eu Fazer Na Tua Vida No Meio Da Multidão Vai Chegar Gente Dizendo Por Que Tu Está Insistindo Nesse Casamento Vai Embora Mas Você Resolveu Acreditar Na Promessa Toda Pessoa Que Tem Uma Promessa Meu Irmão Jesus Ele Vai Permitir Circunstância Para Que Você Não Possa Perder A Fé Será Que Você Ainda Acredita Na Promessa Do Senhor Na Tua Vida Ou Será Porque Uma Palavra Não Pode Não Vai Simplesmente Te Matou Hoje Jesus Está Dizendo Está Na Hora De Tirar Aquele Projeto Dentro Da Gaveta Está Na Hora De Tirar Aquele Projeto Dentro Da Gaveta Eu Quero Realizar Esse Projeto Na Tua Vida Porque Realizando Projeto Na Tua Vida Muitas Pessoas Vão Ser Alcançada Muitas Pessoas Vão Dizer Verdadeiramente Jesus Está Vivo A Bíblia Diz que Jesus Olha Para Aquele Homem Porque A voz Do inimigo Está Aqui Para Desmotivar Dizendo Não Pode Já Morreu Enquanto Estão Dizendo Não Pode Já Morreu Jesus Estava Dizendo Não Temas Crer Somente E Será E Será Salva A Bíblia Diz que Quando Jesus Chega Até A casa Estava Todo Mundo Planteando Estava Todo Mundo Chorando Estava Todo Mundo Desesperado Mas Perceba Que Quando Jesus Começa A dizer Não Chorei Não Está Morta Mas Apenas Dorme A Bíblia Diz que Antes Eles Estavam Chorando Mas Agora Eles Estavam Rindo Eu Posso Profetizar Na Tua Vida Eu Posso Profetizar Na Tua Vida Jesus Vai Tirar Muita Pessoa Do Teu Lado Porque Tem Pessoa Que Está Do Teu Lado E Não É O Teu Amigo Tem Pessoa Que Está Do Teu Lado Mas Não É Teu Amigo Está Usando De Falsidade O Verdadeiro Amigo Não É Quando Você Está Chorando Na Beira De Um Caixão O Verdadeiro Amigo Não É Aquele Que Está Chorando Com Você Quando Você Está Passando Pelo Momento De Perca O Momento De Fome O Verdadeiro Amigo É Aquele Que Quando Vê Deus Colocando O Carro Na Tua Garade Se Alegra O Verdadeiro Amigo É Quando O Senhor Dá Uma Casa Para Você Se Alegra Você Já Percebeu Quando Alguém Chega Perto De Você Deus Te Dá Um Carro Vamos Usar Um Exemplo De Carro Aí Este Amigo Que Diz Que É Amigo Começa Dizer Mas Gasta Demais Mas Vai Gastar Muito Você Não Vai Dar Conta De Pagar Essa Parcela Ah Meu Irmão Pode Ter Certeza Que Tem Falsidade Na História Mas Quando Esse Amigo Vê Você Prosperando Ele Se Alegra Com A Tua Vitória Dizendo Deus Ainda Não Fez Na Minha Vida Mas Eu Sou Feliz Porque Deus Está Realizando Levanta Tua Mão Para O Céu Que Eu Quero Profetizar Na Tua Vida Deus Vai Colocar Verdadeiro Amigo Para Caminhar Contigo Para Quando Você Cair Ele Vai Dizer Levanta Levanta Porque A Caminhada Ainda É Muito Longa Sabe Por Que Sua Promessa Não Realiza Porque Tem Muita Gente Que Está Contigo Mas Não É Teu Amigo Conselho Errado Pode Te Levar Para O Buraco Da Perdição Mas Um Verdadeiro Amigo É Aquele Que Te Leva Para O Altar É Aquele Que Caminha Contigo Dizendo Você Está Sem Força Mas Eu Jesus Entra Dentro Da Casa Ele Apenas Chama Os Íntimos Porque A Promessa Vai Se Cumprir Na Tua Vida Mas Nem É Todo Mundo Que Pode Estar Do Teu Lado Quando Jesus Cumprir A Promessa Quando Jesus Entra Dentro Da Casa Todo Mundo Está Lá Fora Chorando Desacreditado Achando Que Jesus Estava Louco Jesus Olha Para Aquela Menina E Diz Levanta Ti Levanta Ti Menina Você Que Entrou Por Essas Portas Que Pensa Que Tua Promessa Está Morta Não Está Morto Eu Já Estou Finalizando Minha Oportunidade Aqui Nessa Noite Eu Vim Aqui Te Dizer Não Está Morto A Promessa Não Morreu Porque Tem Gente Que Está Questionando Mas O Profeta Falou Mas O Pastor Falou Jesus Está Dizendo Eu Falei Por Você Eu Falei Por Ele Eu Vou Cumprir A Promessa Na Tua Vida Tem Gente Que Está Questionando Aqui Nessa Noite Dizendo Jesus Falou Que Iria Me Levantar Jesus Falou Que Iria Mudar Meu Casamento Jesus Falou Que Iria Levantar Meu Ministério Porque Que Nada Acontece A Cada Dia Que Passa Eu Permaneço Triste Eu Vim Aqui Para Te Dizer Jesus Vai Fazer Com A Promessa Eu Vim Aqui Nessa Noite Para Dizer A Promessa Vai Se Cumprir Calabra Suria Cante Calabra Suria A Tua Promessa Não Está Morta Assim Diz O Senhor Dos Exércitos Não Está Morta Tem Gente Que Olha Para Você Diz Vai Morrer Tem Gente Que Olha Para Você Diz Não Vai Terminar O Ano Na Igreja Mas Jesus Está Dizendo Vai Porque Você Tem Uma Promessa Levanta Te Menina Olha Para Duas Pessoas Estarem Do Teu Lado E Falar Ordem Do Senhor É Levanta Fala Para Ela Vai Sacode Até Ficar Com Raiva De Você Diga É Levantar É Sair Do Acomodismo É Levantar Mas Você Vai Perceber Morto Pode Ouvir Igreja Morto Pode Ouvir E Jesus Estava Falando Com Morto Porque Ele É O Dono Da Vida Assim Como No Vale De Oso Seco Estava Aqueles Osso Todos Espalhados Hoje Eu Vim Aqui Para Dizer Que O Projeto Do Senhor Vai Se Cumprir Na Tua Vida O Projeto Do Senhor Vai Se Cumprir Porque Ele A Vida E Ele Está Dizendo Eu Quero Usar Eu Quero Levantar Teu Casamento Eu Quero Mudar A Tua História Eu Quero Te Fazer Uma Nova Pessoa Em Jesus Mas Levanta Quando Aquela Menina Se Levanta Aquela Menina Se Levanta E Jesus Diz Dá De Comer A Ela Eu Quero Que Você Feche Teus Olhos Nesse Momento E Estenda A Sua Mão Assim Vai Fechar Teus Olhos Estender A Sua Mão Assim Pega O Teclado Aqui Para Mimor Por Favor Jesus Está Dizendo Sabe Essa Promessa Aí É Esta Promessa Calabra Chúria Sabe Essa Promessa Deus Já Colocou Na Tua Mente Essa Promessa Esse Casamento Este Ministério Esta Empresa Essa Chamada Sabe Essa Promessa Calabra Churini Cante Calabra Churimi Cante Calabra Súria Hoje Eu Quero Fazer Cumprir Mas Você Tem Que Alimentar A Promessa Começa A Dizer Senhor Eu Quero A Minha Promessa Diga Senhor Eu Acredito Na Minha Promessa Sabe Nesta Visão Que Você Se Vê Pregando Sobre O Quarto Quanto Da Terra Jesus Está Dizendo É Esta Promessa Sabe Quando Você Vê Você E O Teu Marino De Mão Dada Vindo Para Igreja Jesus Está Dizendo É Esta Promessa Sabe Quando Você Vê Você Numa Empresa Vendo Teus Filhos Libertos Jesus Está Dizendo É Esta Promessa Sabe Nesta Visão Quando Eu Te Mostrei Dizendo Você Vai Expulsar Demônio Vai Curar Enfermo Jesus Está Dizendo É Esta Promessa Mas Alimenta A Sua Promessa Hoje E Como Que Eu Alimento A Minha Promessa Como Que Eu Alimento A Minha Promessa Acreditando Acreditando Nela Começa A Diz Eu Acredito Na Minha Promessa Eu Acredito Na Minha Promessa Começa A Diz A Igreja La Basurria Canta A Bíblia Diz Não Abra Teus Olhos A Bíblia Diz Que Quando Aquela Menina Se Levanta Todo Mundo Fica Admirado Jesus Está Dizendo Está Preparado Para Quando Eu Te Levantar Estou Preparado Para Quando Eu Começar Te Usar Muito João Olhar Para Você E Vai Dizer Mas É Aquela Mas É Aquela É Aquele Que Dava Trabalho Jesus Está Dizendo Eu Quero Usar Você Tem Gente Que Está Dizendo Coloca Outro No Meu Lugar Porque É Comigo Senhor Eu Abro Mão Jesus Está Dizendo É Você Que Eu Quero Te Usar É Você Que Eu Quero Usar Do Teu Jeito Como A Sua Voz Porque A Promessa Foi Dada Para Você A Promessa Foi Dada Para Você Mas Não Desista Não Desista Não Desista A A Promessa Está De Pé Rimanacantica Lá Brassurria Lá Manassurria Você Pensa Que Não Tem Jeito Para Minha Obra Mas Jesus Está Dizendo Eu Invisto Em Você Eu Te Encontrei Quando Ninguém Acreditou Em Você Jesus Olhou Para Você Cristina E Disse Eu Acredito Eu Quero Investir Eu Quero Colocar A Minha Presença Quando Jesus Olhou Para Você Não Perguntou Teu Nome Nem Teu Endereço Ele Apenas Diz Eu Quero Enquanto O Mundo Olhou Para Você E Disse Não Tem Mais Jeito Jesus Olhou Para Você E Disse Tem Jeito Sim Porque Ele Tem Promessa Fica Fica De Pé Nesta Noite Tchau